Flau Quando soubemos no palco elas começam a gretar Gretam e desmai pra poder nos agarrar Quando mandamos beijos ficam loucas Flau Flau Quando soubemos no palco elas começam a gretar Gretão e desmai pra poder nos agarrar Quando manda moibigir Ficam loucas de conta As bode do véu não tem caô Podes crer caixa pequeno Quando manda moibigir Ficam loucas de conta As bode do véu não tem caô Podes crer caixa pequeno Deset rotary caixa pequeno Tomem tom Tomem tom Tomem tom Balança bandim Tomem tom Dama de mi Tomem tom Vai até o chão Sèa depressão Que a bar de bandim Toma Música Legenda por Sônia Ruberti